Estou aqui com esse grande amigo, Messias, criador de furiós. É o meu amigo do peito, colega de muitos anos. Quero saber como é que você está, meu amigo. Estamos aí, ó. Tomando a cervejinha, curtindo aqui os amigos aqui. É muitos camaradas, né, desse meio aí, né? É só alegria, só alegria. Já tomou uns golinhos hoje? Não, tomando, comendo. Agora eu vou ali pegar uns frutos do mar. Messias, fala pra mim como é que está hoje o teu plantel, como é que está hoje a tua criação. Está bem, está bem. Graças a Deus está bem. Não estou criando tanto como antes, né, mas estou criando um pouquinho lá, curtindo com os colegas, fazendo a brincadeira de sempre, né? E a genética do que você tem lá hoje? Fala um pouquinho da genética dos pássaros que você tem recentemente adquirido ou que você já tem há algum tempo no teu plantel. Pô, e agora eu parti pra raça, agora que eu estou partindo pra raça dragão. Né, estou investindo mais nos dragão e soberano, né? Tanto é que o Xoite hoje me presenteou com um filho do Fala Mole, que ele trouxe direto pra mim. Então, estou feliz da vida, ganhei um presentão aí e está combinado aí a hora que eu for e ele está lá guardado já. Mas esse aí você vai botar pra Galá ou você vai... Pra criação, pra criação, pra criação. Filho do Fala Mole. Filho do Fala Mole. Fala Mole com a Cristal. Coisa muito boa do Xoite, né? Isso, isso, do Xoite. E qual que é o futuro do teu plantel? Qual que é o futuro do teu criatório? O que é que você tem planejado aí pra mais pra frente aí? Ó, a criação em geral, deu uma, né, devido a essas pandemias aí, deu uma baixa geral, né? Todo mundo desanimou. Agora que está tendo assim um reencontro, né? E eu vou falar a verdade pra você. Eu estou curtindo meus passarinhos lá, buscando alguns resultados melhores, né? A gente fala que vai parar, eu mesmo falei que ia parar, né? Mas a gente acaba criando. É uma coisa que está dentro da gente, o coração, né? Não para, né? É difícil parar, falar é difícil parar. É, só, eu acho mesmo que é só quando morrer. Messias, muito obrigado aqui por essa entrevista aqui. Meu parceiro, gente boa. Você sabe que eu te amo de paixão. Independente de qualquer coisa, a gente está junto. Beleza, beleza. Um abraço pra todos. Valeu, Messias. тchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.